Ai, ai, como eu tô bandida, ai, como eu tô bandida, ai, ai, como eu tô bandida, ai, ai, como eu tô bandida 1, 2, 3, 4 E aí, galerinha, gente boa? Tô de molho na que boa Pessoal, primeiramente, se inscreve no canal, deixa o seu like Ativa o sino Ativa o sino Comente aí embaixo se, né Não tão gostando Se não tão gostando disso aí E é isso E siga a gente lá na rede social, tá? FLV Souza, né, no Instagram FLV Souza Miss Underline Kai E Flavio e Kaira, tá? Vou deixar o link aqui embaixo, vai aparecer pra vocês, beleza? Hoje, a gente se superou O que a gente passou a trote foi pra todo mundo Todo mundo Todo mundo caiu no nosso trote Algumas pessoas desligaram Acabaram com a nossa moedinha Nós ficamos satiados? Ficamos Mas a gente conseguiu passar trote Em pessoas que a gente queria Então, a gente ligou Pra minha mãe Pro Pequim E pra minha tia E, cara, o melhor de todos foi da minha tia Assiste até o final Porque minha tia Foi muito top Foi muito top Minhas primas, né Fizeram um canal no YouTube Elas começaram recentemente A gente vai deixar o link aqui embaixo, tá? Se vocês puderem ajudar Vê lá o vídeo dela Vê lá, que elas são muito gente boa E a Adrini me ajudou na trollagem Ela foi 10 Ela desligou E ela desligou pensando que era da cadeia Como assim? Tá me chamando de presidiário, mano? Então, a gente vai começar pelo da minha mãe A gente vai fazer assim A gente vai mostrar pra vocês Como foi o trote Ela não sabe que foi um trote Nem que foi a gente que passou Ela só vai saber do trote A gente vai mostrar pra vocês E depois que a gente mostrar pra vocês A gente vai ligar pra ela E vai contar pra ela que era um trote Então, ó Vamos mostrar o trote da minha mãe primeiro É assim, pessoal Esse aplicativo funciona da seguinte forma Você escolhe um trote lá Coloca o número do telefone da pessoa E ele liga E faz tudo pra você E no final fica gravado E é isso Que a gente vai mostrar pra vocês Tá, então a gente vai mostrar primeiro A da minha mãe O trote da sogrinha Gente Primeiramente Tudo deu certinho Porque, primeiro A sogrinha fez uma compra pela internet Né? Mandou o boleto pra Kaira Né? Nisso Mandou o boleto pra quem? Pra ti Pra quem? A dona do canal também Pra quem? Pra amor Amor Aí o que que aconteceu Na mesma hora A gente Pum Vamos ligar Vamos ligar Aconteceu que o pessoal Do boleto da compra Ligou pra ela Conversou com ela Tudo Desligou o telefone A gente ligou em seguida Sem saber Sem saber E agora vocês vão entender Ela caiu Gente, presta atenção Como que foi O trote vai ser de um rapaz Né? Que tá com Uma encomenda pra ela E ele Pergunta pra ela Da encomenda Onde que deixa E tudo Vocês vão ver agora Oi Alô Alô Oi, eu tô ligando Sobre um pacote Pra entregar pra você Pacote? Sim, eu devo deixar Na sua porta Ou no vizinho Que pacote? Olha É uma entrega Um pouco particular Eu não sei se você Quer que as pessoas Vejam isso O que? Bom É uma entrega Paraíso sexy dos homens Tá entendendo? Não Não entendi Como assim? Não tô entendendo Tá bom Será que não foi Um amigo seu Que mandou? Ou um admirador secreto? Mas o que que é? Olha Olha Eu sei que é embaraçoso Mas o que que eu devo fazer Com o pacote? Ai Eu não sei Acabou gente Aí A gente Desligou E eu falava Deu risada Porque ela foi Tota Ela caiu Ela mandou um áudio Aí me veio Minha mãe No celular começou Tocar O número Zero 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 Quarenta e um Então eu achei Estranho Tocando Mas daí eu falei Vou atender Aí atendi A voz de um homem Aí ele falou Bem assim Viu Eu queria saber Eu queria confirmar A entrega do pacote Para você Eu falei Entrega do pacote Que pacote? Aí o cara começou A meio que rir E falou assim Eu não posso falar Entrar em detalhes É uma entrega Que eu tenho que fazer Para você E não sei o que Daí eu falei Mas que entrega? Do que você está falando? Que entrega? Aí ele falou Ah Eu não posso entrar em detalhes Mas é Aí ele falou Parece que era um negócio De sex shop Sei lá Não sei nem como é que fala Cairo do céu Que medo Daí Eu falei O que? Do que você está falando? Daí ele falou assim Ah Então Eu não sei Eu só quero saber Onde que eu deixo o pacote Eu falei Que pacote? Eu não sei De pacote nenhum Daí ele pegou E falou assim Ah Eu não sei Vai ver De algum admirador secreto Que você tem Eu só quero saber Onde que é Para me deixar o pacote Cara Eu desliguei na cara dele E eu estou me cagando de medo É me cagando Nossa Foi culpa dela Sempre a culpa dela Olha Ela mandou um monte de carinha ali Assustada Uns cocôzinhos Que ela estava passando mal Aí eu peguei Nossa Sex shop Eu mandei sex shop Para os nossos carinhas Aí olha o que ela falou Não é Fala sério Você que está zoando com a mãe Não é? Você e o Flava Fala sério Cara Que eu estou me cagando Eu fechei até a porta aqui Cara Ela está achando Que realmente não foi a gente Ela está achando Que foi um negócio E agora Aqui com vocês A gente vai ligar para ela Para contar Que é um trote Vamos ligar Ela está online Ó Estou ligando Vou ligar mais Oi Oi mãe Tudo bem? Tudo Sua encomenda Chegou? Não Você não mandou A sua encomenda Do sex shop Não chegou? O que que era? Vocês não mandaram ainda? A gente? Foi vocês Cara Mãe Não foi Acabei de chegar Da costureira Foi Foi você Foi não Foi não Sogrinha Não foi Mãe Eu acabei de chegar Da costureira Deu Flávia Amor Liga lá para sua mãe Para ver se ela foi No vizinho Ver a encomenda Que vizinho? Ué O homem não falou Que ia entregar para o vizinho? Ah Como que você sabe? Porque você falou No áudio Não falei Falou Que estava até Com as portas trancadas Não falei nada De vizinho Você se entregou Falou sim Sogrinha Pode falar Quem foi Flávia? Sogrinha Dá oi para o pessoal Que a gente está gravando Não acredito Frank Ah Mas vocês me pagam Você foi trollada Você foi trollada Sua Olha O que eu faço com você? Cara Eu tranquei a porta Fechei a janela Fiquei aqui Fritando de calor Com medo de ser assaltante De ser extrupador De ser um CD Material killer É killer? Mas você já fez cocô Isso que importa Ai meu Deus do céu Dá oi para o pessoal Sogrinha Cara, de onde você tirou aquele número? Dá oi para as pessoas Mãe Oi Pessoas Lindas Então Segredinhos Nosso Mas você caiu na trollagem Uma das que caiu Uma das que caiu Agora eu vou desligar Porque eu tenho que ligar Para quem? Para a tia Priscila Exatamente Ela também caiu E ainda não sabe Meu Deus Mas não comenta nada não A mesma coisa Não Foi diferente Mas não comenta nada com ela Porque ela só vai descobrir Quando a gente ligar Nossa Tudo bem Você fez a minha presença Subir nas alturas E seu infarto aqui dentro Nossa Nossa Desculpa Jesus estava te botacendo É É É É É É É Tá Você me paga Mãe Eu vou Sógrinha A gente vai ganhar bastante dinheiro Para um sítio Para ti Isso Um sítio Para a senhora Beijo Mãe Tá Eu vou começar a perdurar vocês Depois dessa Tomeza Tá Vai ter galo Vai ter galo E vai ter plantação de café E bode também Tchau Mãe zoca Que eu tenho que ligar Para o tia Priscila Beijo 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 Então foi isso A da minha mãe E agora a gente vai Para a do Fequim Que a gente trollou ele Com uma coisa Que ele Já foi Ferrado algumas vezes Gente O Fequim Ele tinha um instagram E acho que foi deletado Não Hackearam o instagram dele Ele perdeu Ele teve que começar do zero Do zero E hoje ele está bem no instagram Parabéns Tá bem no instagram Tá bombando Ele merece Ele é muito top Humilde Muito top Quero você top E a gente A gente foi trollou ele também Com uma das coisas que ele gosta Que é o instagram A gente foi trollou ele só no instagram Por quê? Porque é uma coisa que ele gosta Porque não adianta trollar ele Falando de E ele caiu E ele caiu? Caiu Mas ele foi um pouco Esperto Ele foi esperto Ele caiu Mas ele foi esperto Mas é porque ele tem dois Instagram É Por isso Que se tivesse só um Ele tinha caído certo Mas caiu Parece que são tão Então agora vamos escutar O do Fequim E daí a gente não mandou O áudio e nada Ele nem desconfia Ele nem desconfia Ele nem sabe A gente vai mostrar o áudio E vai ligar pra ele Contando que foi uma trollagem Espero que ele atenda Porque eu não sei se ele está Na igreja Em algum canto É verdade Mas é isso Vamos ouvir Alô Olá Eu estou entrando em contato Porque parece que temos um problema Com a sua conta no instagram Instagram? Sim Eu estou ligando Do departamento de segurança Você tem um minuto? Ele tem um minuto Desculpe Nós recebemos Muitas denúncias De conteúdo inapropriado Publicado no seu perfil Alô Consegue me ouvir? Sim Investigamos E vamos precisar Colocar um bloqueio temporal Na sua conta Qual é minha conta? Ah ele foi esperto Qual é minha conta? Sim Mas você não terá mais acesso A sua conta no instagram Ok? Qual é meu usuário? Qual é meu usuário? Me desculpa Não podemos fazer nada Mas ele tem dois usuários Qual é meu usuário? Se você começar a usar roupas Mais comportadas Talvez podemos voltar A ativar o seu perfil Não Tchau Não conseguimos escutar Ok Estaremos de olho Aí aparece a mulher do nada Do nada Que? Até Foi isso Repete por favor Repete por favor Acabou Acabou meu bem Foi isso Acabou E acabou E ele ficou alô e alô E ninguém falou mais nada Alô e ninguém falou nada Porque acabou a trollagem E agora a gente vai ligar pra ele Espero que ele atenda E vai contar pra ele Que ele foi trollado Tudo bem que não foi tão legal Essa trollagem do Fequim Porque ele foi esperto Eu achei que ele Ai como assim? Mas não Ele foi esperto Qual é meu usuário? Aí dificultou um pouco Pro nosso lado Né querido Fequim? Ó Tô ligando pra ele Tomara que ele atenda E ele tá sem internet A gente mandou uma mensagem pra ele E ele Está sem internet Só chegou um pauzinho Ó Eu mandei oi Só foi um pauzinho Ou seja Ele tá sem internet Então depois a gente fala com ele E explica pra ele E é isso E tá E tá E agora a gente vai pra melhor Trollagem de todos Todos os tempos A Kai trollou a tia dela Eu trolei a minha tia de São Paulo Pois é Deu certo? Deu O que acontece? Ontem a gente tentou trollar a minha prima A Adri Filha da tia Porque ela atendeu E ela escutou o negócio E desligou Porque achou que era da cadeia Aí eu mandei mensagem Por que você desligou? Não sei o que Dela Ai eu achei que era da cadeia Um número estranho me ligando Falando de gato Eu desliguei Falei Pô não era pra se ligar A gente dando troca Não, 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 não Me ajuda a trollar a tua mãe Será que ela cai? Ela falou Ah não sei Vamos tentar Aí eu falei assim Então faz assim Você chega do serviço Inventa uma história Pra ela chegar brava Falando que te ligaram Com esse negócio do gato E você não fez os negócios Que pediram pra fazer E te cobraram 30 reais Ela mandou um áudio Põe o áudio Aí depois você fala Da sua amiga E trola tua mãe Pra ela acreditar na trollagem Aí a minha prima Maravilhosa Gente, olha o que ela fez Olha o áudio que ela mandou Nossa mãe Você não sabe Você acredita Ela está na passada Ligada pra mim, né E não sei de onde Que era Que era da amiga Não sei de onde Me ligaram Falando assim Que era um negócio de gato Que era 30 reais Aí se eu desligasse Aí eu fui e desliguei Eu pensei que fosse da cadeia Né Número estranho Ligando Aí eu fui e desliguei Você acredita que agora Veio descontando 30 reais Na minha fatura? Não acredito 30 reais Porque eu desliguei na cara E não respondi Porque tipo assim Fez a pergunta Falou assim Pra mim doar Aí eu escutei E eu falei assim Doar o que, né Fui e desliguei na cara Aí Foram e cobraram Agora 30 reais Mas como que eu faço isso? Eu vou ligar lá Você acredita? Eu não pedi Rico descontar Não Tá Aí eu peguei Comecei Rico Flávio Cara, agora fala Da sua amiga Que tua amiga também fez Só que ela fez tudo certinho E não descontaram dela Aí ela foi de novo Aí eu falei pra Maiara Né Já não sei Da Maiara falou Vocês se ligaram Pra ela também A mesma coisa Não, porque ela conseguiu cancelar Porque eles falam Cancelar Aí você tem que falar Que é pra cancelar Entendeu? Ai, você não foi até o final Eu não fui Porque eu achei que era da cadeia Sei lá Aí ela foi E conseguiu cancelar O dela deu certo Agora o meu Foi 30 reais É bom saber Vai que liga no meu Também É bom saber Vai que liga no meu Não vão Lembra? Não Achei que era zoeira Aí beleza Ela mandou isso Aí eu falei Ok Vamos esperar um pouquinho E já liga Pra ela não desconfiar Aí passou 20 minutos E a gente ligou E agora Eu vou mostrar pra vocês O áudio Da minha tia Caindo Na pegadinha do gato E o melhor de tudo Foi que falou 800 coisas Ela só lembrou da lactose Segura você aqui Alô Bem-vindo Você acaba de se registrar No boletim de curiosidades De gatos Você será cobrado 30 reais por semana Para cancelar Apenas diga Cancelar Cancelar Deseja cancelar? Diga a sua resposta De segurança Qual é o seu animal favorito? Não tem Alô Me pede Por favor Também tem De nada O favorito é Cobra Inscrição confirmada Para cancelar Diga cancelar Para melhorar O seu pacote Diga melhorar Cancelar Muito bem Cancelar Do VIP Por apenas 90 reais por semana Virou o membro VIP Parabéns Aqui está a sua curiosidade Do dia Gatos dormem 70% De suas vidas Quer escutar Outra curiosidade Por apenas Um real Diga mais Mais uma curiosidade Sobre gatos Gatos são intolerantes A lactose Então parem De dar 90 reais Obrigada Tenha um bom dia De gato Tá Não Escuta É de droga Nossa Eu não estou entendendo Nada Eu não vou desligar Eu não consegui 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 Infelizmente Infelizmente Tia Vai ser cobrado 90 reais Mais 90 reais Mais um real Que você quis Outra curiosidade Que você quis Outra curiosidade Que é lactose Então 91 reais Próxima foto Aí ela 90 reais Para descontar Se você não soubesse Eu não tinha nem atendido Mas se você não atender Eles escutam Do mesmo jeito Se eu não atender O telefone É Se você desligasse Na cara deles Também Se você desligasse Na cara deles Ia cobrado Do mesmo jeito Mas o que Que eles cobram O que que é De ajudar o gato Você escutou De ajudar o que Gato 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 é orfanato Acho que é orfanato Não sei Ué Mas ninguém é obrigado Eu acho que é de lactose Também Eu acho que é de lactose Gente É doação profanada Para crianças Que tem intolerância A lactose Você vai doar 90 reais Para essa criança Oh glória Onde chegar a André Se desculpa Quem vai saber Se é verdade A gente não sabe É tudo mentira É tudo certo Da cadeia Eu também É Então onde que é isso Que eu não sei Aí desconta Na hora que você Conforme Acho que eles Sabe o jeito De mexer lá Conforme você fala Aí eles descontam já Olha lá Agora fica ligado Agora dá É Então gente Foi isso E agora a gente vai ligar Para a Adrine E para a Adrine Passar para a mãe dela Para a gente falar Que é troce Porque a mãe dela É bem desligadora Ela só atendeu Ela só atendeu Porque a Adrine Estava com o celular Estava em cima Estava ligando Para essa princesa Linda Maravilhosa E vamos lá Ela vai manter isso também Está conversando com o Fequim Shippa 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 Oi Oi Deixa eu falar com a sua mãe Rapidinho Espera aí Mãe Para Boa tarde Oi Oi Tia Você vai ter um bom dia De gato? Oi Você vai ter um bom dia De gato? Se eu vou ter um bom dia De gato? É Como assim? Porque poxa Doar 90 reais Para um gatinho Que tem alergia A lactose A senhora é maravilhosa Ah Eu não vou ser Estou falando Eu não estava entendendo nada E eu falei Cancela Cancela Dá um oi para o canal Que a gente está gravando Você está aparecendo no canal Ah Meu Deus Eu sou muito terrível Calma Para o canal dela O que eu falo? Salve seguidores Salve seguidores Na sua próxima conta Será descontado 90 reais Para o mingau Porque o mingau Tem alergia A lactose Oh Como ele está feliz Eu não vou entender Eu falei Eu acho que é alguma coisa Alguma coisa de criança É da cadeia É da cadeia Desculpinha Era só uma brincadeira Foi uma brincadeirinha só Vocês me pagam Amanhã o vídeo sai Amanhã o vídeo sai no canal Para você assistir Ai meu Deus do céu Beijo Isso Assista lá Compartilha Dá like Se inscreve Ativa o sino E é isso aí A gente vai desligar Para gravar A outra pessoa Que a gente trollou também E amanhã o vídeo sai Para vocês assistir Da risada Da reação Da tia Priscila E da minha mãe Que também foi trollada Ó Segue a gente no canal também Viu Deixa o propaganda Viu Isso A gente já deixou Já A gente vai deixar O link na inscrição A gente já falou Já do canal E já vamos deixar O link já Na descrição Beijo gente Vou desligar Beijo Tchau Tchau Então foi isso Pessoal Agora vamos ver O Fiquim Porque Vamos ver se a gente Consegue ligar Para o Fiquim de novo Você deve me atender Ele está vendo O meu número E não quer falar comigo Eu vou ficar brava Hein Fiquim Olha Fiquim Estou te avisando Eu te caço Aí onde você está Em Maringá Ah meu querido Duas horinhas daqui Estou ligando de novo Fiquim Você não sabe O que aconteceu Menino Bloquearam meu Instagram Como é Me ligaram Falaram assim Que Tinha muita denúncia E bloquearam E bloquearam Meu Instagram Ligaram Para você Ligaram O meu bloquearam O teu está normal O meu e do Flávio Bloquearam Falaram que receberam Muita denúncia É o meu ligaram É o meu ligaram Hoje Eu perguntei O user Não souberam responder Daí não esconderam Mais nada Nossa Ligou para você Também então? Ligou Menino Menino Eu preciso te falar Uma coisa Era trollagem Você caiu E você está aparecendo No nosso canal Agora Foi trollado Meu querido Mano Quem que era aquela coisa? Eu não sei Não faço ideia É de um aplicativo Que faz trollagem Aí a gente foi Falando Vamos fazer com o Feikin Aí a gente foi Escolher você Mas você foi contemplado Mano Tem que me ligar Eu fiquei Meio preocupado Do nada Do nada Daí eu comecei A perguntar Meu user Perguntar minhas coisas E eu falei Ah deve ser alguém Tentando os lados Você foi muito esperto Eu fiquei com raiva de você É porque você perguntou Do user E é gravado Tipo assim Não tinha nem como A gente Arrumar Falar é tal Não tinha como É É porque Eu até falei assim Nossa Eu saí do meu irmão Céu Agora que o Feikin Robô Pessoal Isso aqui é um robô Falando Porque ele só respondia As coisas Tipo Muito bom Foi bem claro Então é isso Dá um oi Para o nosso canal Aqui Gente Salve Salve Eu quero todo mundo Dando like Eu quero a meta De 100 mil likes Nossa Recebo Jesus 100 mil likes Quero todo mundo Se inscrever No canal E ativar a notificação Aí sim 100 mil likes 100 mil likes Um dia a gente chega lá Um dia nós vamos ser Os próximos Whindersson Nunes Um dia a gente chega lá Com certeza Vamos chegar Vamos chegar Mas é isso Feikin Obrigada por responder a gente A gente te ama muito E um beijão Vamos juntos Tchau mesmo Muito sucesso Valeu mano Pra você também Beijo Tchau Tchau gente Tchau tchau Foi isso gente Conseguimos a reação do Feikin Samara Oh Samara Oh Samara O que O que Por que você me trai Por que você me trai O que Eu quero Espero que vocês tenham gostado Então Deixe seu like Comenta aqui Se você gostou Se vocês quiserem mais trollagem Que nem essa Então já fale aí E se inscreva No nosso No nosso canal Né E siga a gente no Instagram Flvsouza Miss Underline Kai E Flávio E Kaira Tá bom E o link Do canal Da Bibi E da Adri Vai estar aqui embaixo Tá bom Então Beijo Calypso Tchau gente Até o próximo vídeo Alô Ih Mas ele sigou Nossa Chamada Podido